É a fundadora da primeira escola particular em Engenheiro Pedreira, a professora Zélia Gama Sobreira. Representando a década de 60, aí vem o primeiro flotão de Bandeira, o segundo flotão de Bandeira. Apresentando os anos 60, nesta década, exatamente em 1962, o Brasil torna-se de ascensão, o problema vai dizer, o pessimista reclama do vento. O otimismo, externa-se em monte, os atos se dividiram em casa, olha as cimentas, muitas delas não ouviram músicas exibidas entre discos, né? Mas estão aí através da história do livro. Há todos os atos, 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 os atos. Há todos os atos, os atos. Há todos os atos.